Eu acho que certamente há a ameaça de uma crise cambial. Se, por exemplo, a exuberância da economia americana induzir o Federal Reserve Board a elevar a taxa de juros, nós podemos ter um refluxo de capital para o exterior, criando problemas sérios de financiamento, balanços de pagamentos. O que fazer? Claramente, a solução melhor não é conter importações, porque o Brasil importa 8% do PIB. O problema é estimular exportações. Como? Alguns advogam desvalorizar a taxa de campo para aumentar a receita do exportador. Mas nós sabemos que isso é a solução trouxa, porque isso desvia a atenção daquilo que são as reformas estruturais. Suponhamos, por exemplo, que nós enfrentemos o sindicalismo portuário. Isso poderia equivaler a uma desloração de 7% e seria algo muito mais saudável reduzir os custos portuários. Nós podíamos acelerar a privatização da infraestrutura. Por exemplo, a aceleração das privatizações de eletricidade teria dois efeitos. Primeiro, aumentaria a eficiência do sistema, provavelmente levaria um barateamento de tarifas, mas, sobretudo, traria muito capital. A privatização é a chave de vários problemas brasileiros.